Presidente da República diz que o grande problema do Brasil é a classe política, mas logo em seguida, baixa o tom e a cena a favor do Congresso. Jair Bolsonaro reiterou que valoriza o parlamento, que é quem dará a palavra final na questão da reforma da Previdência. Ao criticar a classe política, Jair Bolsonaro afirma que se a Câmara ou o Senado tem proposta melhor do que a do governo para a Previdência, que a apresentem. De acordo com o presidente, alguns setores tentam desmoralizá-lo nesse começo de governo. Bom, e ontem o governo lançou a campanha em favor da reforma da Previdência. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É importante destacar primeiro que Jair Bolsonaro faz parte da classe política, né? Ele ficou 30 anos como parlamentar, 2 anos no Rio de Janeiro e 28 anos em Brasília. Ele gostou tanto da velha política que ele colocou os 3 filhos na velha política para não trabalhar. Carlos, Eduardo e Flávio. Um como vereador, outro como deputado estadual, Flávio, vereador Carlos e Eduardo. Ele é como deputado federal, né? Antes da eleição de outubro do ano passado. Portanto, é um membro da velha política. Adorava a política e pôs os 3 filhos justamente para fazer a velha política. E lembrar que quando o parlamentar, ele passou o dobro de tempo como parlamentar do que no exército. Então, ele não é mais um capitão de amul, então ele é um político da velha política. Registro. Segundo ponto, a questão de projeto é o executivo encaminha e o legislativo é debate. É assim que funciona em todas as democracias do mundo, em todas as democracias do mundo. A questão que se coloca é que o presidente não conhece o funcionamento das instituições democráticas, não leu a Constituição, é despreparado para o exercício do cargo e não entende os embates típicos de uma democracia, uma discussão. E não tem mais pontos com o parlamento. E o parlamento está virando as costas, como nós já dissemos, desde sexta-feira, ao presidente da república que já cansou desse negócio, desse bate, depois alisa, bate, alisa, tal. A melhor definição dos últimos acontecimentos, inclusive recordando aquele vídeo do pastor congolês, que é uma das coisas mais patéticas da história recente do Brasil, que diz que Jair Bolsonaro foi eleito por Deus, é um representante de Deus na Terra e, portanto, não deve haver qualquer oposição a Deus. Quem faz oposição a Deus é o Satanás. Portanto, ele é representação de Deus. E o presidente da república compartilhou, portanto, concordou com esse vídeo. A deputada Janaína Pascoal resumiu no áudio essa questão de forma brilhante. A deputada que teve dois milhões de votos, a deputada mais votada na história do Brasil. Diz a deputada Janaína Pascoal, abre aspas, Eu peço que vocês assistam o vídeo e me respondam se um presidente da república, na plenitude das suas faculdades mentais, publicaria um vídeo desses. Repetindo o que diz Janaína Pascoal, abre aspas, Eu peço que vocês assistam e me respondam se um presidente da república, na plenitude das suas faculdades mentais, publicaria um vídeo desses. Fecha aspas, sem comentários.